Sabe por quê? Porque essa mulher era a mesma que ia buscar água, que horas? Meio dia E essa mulher, depois do encontro com Jesus ela volta pra cidade dela e ela começa a anunciar Gente eu conheci uma pessoa será que ele é o Cristo? Ela que tinha vergonha de se encontrar com as pessoas sai deixando pra todo mundo eu achei o Cristo eu achei o Cristo e Jesus devolve a dignidade às pessoas porque eu conheço o seu João que é um senhor que há um tempo atrás era chamado de Lúcio e que hoje acorda assim da manhã pega a sua barra forte e vai até o condomínio Jardim Aquários um condomínio de alto padrão e ele constrói casas que provavelmente ele mesmo nunca vai poder morar aliás, nem passar por aqueles mundos do condomínio mas ele vive uma vida digna constrói as suas casas volta com a sua barra forte mas no domínio ele coloca a sua roupinha o seu perninho surrado e ali na Assembleia de Deus o Jardim dos Indústrias ele é o Diácono João e ele é aquele que recebe as pessoas à porta porque a sua vida foi devolvida à dignidade porque eu conheço o Jonas um menino que não conheceu o seu pai que foi rejeitado por sua mãe deixado na casa de uma desconhecida que tinha graves problemas com a sua auto-magem com a sua auto-estima era um delinquente foi preso na Fundação Casas e encontrou Jesus e agora ele é filho da nossa igreja do Jardim dos Indústrias e eu estou constrangido do batismo do Jonas quando nós vamos batizar com o garoto como batizar qualquer um a gente tem na tela o pessoal batistério enquanto a pessoa está entrando no batistério a irmã da igreja vai na aranha quem é, a sua idade e aí chama a família para trás de pé e aí eu estou lá dentro do batistério daqui a pouco o Jonas vem entrando e a Jussiara lendo e deu um frio e eu falei cadê a família do Jonas? mas na hora que ela falou irmãos, eu queria pedir a família do Jonas ficar de pé a coisa mais emocionante do meu ministério aconteceu porque toda aquela igreja percebeu e a igreja toda foi de pé nós batizamos o Jonas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e eu falei Jonas, eis aqui a sua família eis aqui seu pai, a sua mãe e seus irmãos e não é assim não é isso que Jesus falou que aquele que abençoou de pai e mãe por amor a dele ele estabeleceria mil vezes mais e hoje o Jonas ele tem família e ele tem dignidade e ele é um filho altíssimo amém? sem contar dele mas eu estou te contando que hoje congrega conosco que ninguém diria que ela já foi casada com filho porque é isso que o evangelho faz para as pessoas aquela mulher aquela da hora do almoço hoje tem dignidade e a coisa mais linda o ciclo de amor estabelecido o ciclo 42 e diziam a mulher e diziam a mulher é as pessoas procurando a mulher para dizer já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo queridos quando nós nos encontramos com aquele que é amor é a minha conclusão ele gera em nós o ciclo de amor e nós não conseguimos nos calar as pessoas percebem as pessoas percebem aquela cidade inteira se converteu por causa do testemunho daquela mulher que ninguém amava por ela qual é o único ponto? vamos ver? Jesus nosso conceito estabelecido dois sacia a nossa seria existencial terceiro estabelece o lugar da adoração e não tem a ver com o lugar mas tem a ver com o coração e quarto a devolta a divinidade as pessoas tudo isso estava nesse texto escondidinho e a gente vai garimpar um pouco eu queria que o Espírito ministrasse conosco de duas formas a primeira nós somos seres preciosos e mora o nosso pelo Altíssimo Jesus morreu por pessoas queridos Jesus morreu por vocês por cada um de vocês segundo que nós amemos as pessoas nos comportemos com as pessoas assim como Jesus se comportar porque Jesus não pregou simplesmente o Evangelho do Reino Jesus encadou o Evangelho do Reino e nós encademos o Evangelho do Reino e a nossa pregação sempre vem junto com o nosso amor com a forma como Jesus tratava as pessoas as pessoas estão sedentas de pessoas que vivam o Evangelho que a pregação seja só conseguindo isso e nós preguemos com as nossas vidas se preciso for um palavra amém obrigado que Deus possa estar abençoando a vida do pastor e que nós possamos ter aprendido não só os quatro conceitos mas tudo aquilo que nós pudermos descobrir desse esse desse irmão Edson quero passar a palavra para o irmão Edson nosso diretor da escola bíblica dominical ele vai dar sequência e como eu disse para os irmãos o pastor Rogério Quadro estará conosco o dia inteiro aí nos dando alegria da sua presidência Deus abençoe irmão bom dia aos irmãos bom dia nós continuamos com o Senhor com a bênção o cantor Cristão gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé estaremos cantando o cantor Cristão vencendo o bem de Jesus dá o prático do hino os irmãos que estiveram preparados seus resumos e ofertas podem estar fazendo neste momento